Rua dos Lírios, bairro Aeroporto. Uma situação de agressão teria sido registrada pela polícia militar. De acordo com informações, chegava via Copom um chamado, aonde algumas pessoas relatavam que um homem estava agredindo a esposa. Mediante a isso, a polícia foi até o local. Ao chegar lá, era possível escutar os gritos de socorro da mulher, que estava desesperada, aonde o marido estaria segurando a mulher pelo pescoço. Diante disso, os policiais deram então uma ordem de prisão ao homem, que estava bastante alterado. O homem acabou sendo algemado e colocado então no camburão da polícia militar. A mulher estava bastante nervosa, chorava muito e ela apresentava vários arranhões e hematomas no pescoço, referente à esganadura, o enforcamento que estava sofrendo pelo então companheiro. As crianças, que são filhos da vítima em questão, teriam corrido para a casa dos vizinhos e falaram o seguinte, olha, minha mãe está sendo enforcada. Imagine isso para uma criança. Que situação, que trauma. Isso acabou sendo registrado aqui em Guarantã do Norte, no bairro aeroporto. O homem acabou sendo preso e foi encaminhado para a delegacia da polícia judiciária civil. A vítima acabou sendo ouvida, onde foi confeccionado então o boletim de ocorrências que eu estou narrando para você. Infelizmente, mais um final de semana com agressões em Guarantã do Norte. As imagens são dele. Renan Bottega, Jones Luz, de volta aos estúdios.